O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse nesta segunda-feira que a possível paralisação das obras da usina hidrelétrica Belo Monte poderá prejudicar o cronograma da obra. A suspensão foi decidida na semana passada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por descumprimento à determinação constitucional que obriga a realização de audiências públicas com as comunidades afetadas. Lobão explicou que é preciso aproveitar o período de seca na região norte do país para adiantar a obra. Se nós não conseguirmos uma solução rápida, teremos esse problema grave, o que não é bom para ninguém. Se perdermos a janela hidrológica e perdermos o ano na construção de Belo Monte, isto tudo custará ao povo brasileiro. Edson Lobão participou da assinatura dos contratos de concessão das usinas hidrelétricas Baixo Iguaçu e São Roque, que serão construídas no Paraná e em Santa Catarina. As duas usinas devem começar a gerar energia em 2016 e juntas vão gerar 263 megawatts de energia. De Brasília, Sabrina Kraide.